Vou apresentar aqui minhas colegas, que vão tomar a palavra para falar sobre arte e educação. Cada uma dentro de uma capacidade distinta. Andréa Egino, artista plástica, que traz educação para dentro do trabalho dela. Se eu não me engano, sua mãe é professora, não é isso? E isso faz parte dessa narrativa que ela explora. Marina Souza é arte educadora e trabalha em toda a programação de educativo da Arte Rio. Então, a gente também está vendo uma pessoa que está trazendo comunicação e contato com a arte, vindo de uma instituição como a Feira de Arte, para fora, tentando abranger novos diálogos. E tem umas vilas boas que, enfim, é a cabeça da Lanchonete e Lanchonete, uma associação que é muito ligada ao Potenciativa e que também tem um papel exemplar, lá na Gamboa, de trazer arte e educação a partir, principalmente, da alimentação, tentando unir famílias que lá convivem para dentro desse convívio. Então, eu vou passar a palavra, porque elas que são as educadoras, eu estou aqui para simplesmente facilitar a conversa. e quero, enfim, antes de mais nada, também agradecer a presença de vocês. Na ordem, na ordem. Oi, gente, boa tarde. Bom, acho que... Vou me apresentar novamente, dizer algumas coisas. Eu sou filha da Angélica, que é professora e pedagoga, mas que sempre foi professora, nunca foi pedagoga, foi sempre professora. E a minha mãe, ela é a musa inspiradora do meu trabalho. O meu trabalho também parte da minha relação de inserção na arte, que foi através da universidade. Então, também parte disso, não só da experiência que eu tive em casa, tendo uma escola dentro de casa, como a maneira que eu cheguei no circuito de arte, que foi através da UERJ, onde eu me graduei. Então, acho que essas duas experiências, do ensino em casa e também da possibilidade de acesso através do ensino público, é em que o meu trabalho se baseia. E também na minha prática como docente, que veio primeiramente no intuito de ganhar dinheiro, de ganhar algum dinheiro, não de ganhar dinheiro, mas de ter um trocado para fazer os trabalhos. E que, quando eu me vi professora ou educadora, eu entendi que a coisa era que não dava para estar ali só para ganhar dinheiro. Tinha que ter um compromisso um pouquinho maior e a coisa andou também nesse sentido. Acho que é isso de introdução. Olá, boa tarde. Todo mundo me ouve bem? É isso. Eu sou Marina Souza, arte-educadora, começando também como artista. É interessante ouvir a fala da Andrea de como a arte-educação, a educação começa em casa. Acho que a minha primeira experiência com a educação vem no magistério. E aí eu tenho aquele contato com a educação infantil, mas sempre muito puxado para a arte, para o desenvolvimento infantil, e tento trazer isso para o meu trabalho hoje com a coordenação do Arte-Educação. O Arte-Educação... Vou explicar um pouco, não é? O Arte-Educação é um projeto Arte Rio e Aliança Sonai. Ele acontece tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. E tem sido uma experiência... Cada vez a gente está, desde 2019, e cada vez que acontece, a gente tem vários frutos. São experiências muito únicas, o contato com a criança. Enfim, a gente atende alguns territórios da Baixada Fluminense, Zona Oeste e Zona Norte do Rio. Em São Paulo, a gente estava na Zona Sul e Zona Norte também, e interior, ABC Paulista. E é isso. O nosso trabalho acontece em shopping, o que é um desafio muito grande, uma exposição no meio do shopping. E é interessante, porque muitas vezes as pessoas estão lá para consumir, para comer, para fazer várias coisas, não entendem ou não esperam que tenha uma exposição de artes ali. A exposição que está esse ano é comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna, curada pela Fernanda Lopes. E é uma exposição muito incrível, porque ela traz dois artistas pretos que não estavam na Semana de Arte Moderna. E aí a gente consegue, a partir dessa proposta de dois outros artistas, ampliar o repertório da conversa, do diálogo com as crianças. O público que a gente atende é majoritariamente pessoas pretas e pobres, e isso demarca muito do lugar de onde eu falo, porque eu sou uma pessoa preta e pobre, da Baixada Fluminense. Então, quando eu estou fazendo arte e educação, quando eu estou mediando, eu parto desse princípio, e eu tento muito me colocar como a pessoa que está recebendo a minha fala. Então, a Elisama Santos é uma mulher que eu me inspiro, psicanalista, educadora, enfim. E ela fala muito sobre a educação como um processo de autoconhecimento. Então, quando eu estou ali na exposição, mediando, olhando as crianças, enfim, tendo toda a troca, ouvindo o que eles têm para me falar também, ouvindo quais são as demandas, eu me vejo. Eu vejo a Marininha, que estava lá, criança com sete anos, e que amava desenhar, e que não via isso como uma possibilidade. Então, no meu trabalho, enquanto equipe, a gente tenta trazer essas propostas mesmo. Tipo, olha, você é uma artista, porque a sua forma de expressar é válida, e a gente trata isso no meio da nossa exposição no Shopping. É isso. Muito bom. Que lindo, não é? Bom, também boa tarde. Eu sou a Thelma Vilas Boas e falo em nome, então, da Associação Cultural Lanchonete e Lanchonete, que acontece no bairro da Gamboa. Algumas pessoas também conhecem como Pequena África e ficam logo aqui, na beira da Baía de Guanabara, onde tem aí uma história muito importante sobre a nossa própria história de como o Brasil foi construído e como ele é hoje em dia. Ela acontece desde 2016. É um projeto em formação, em curso, em um processo aberto. Então, conversa muito com as práticas artísticas. Nasce da intenção de discutir e amplificar os paradigmas da arte. Então, é um dispositivo dentro do campo da arte para discutir, inclusive, os temas da arte e os compromissos da arte em produção de espaços de vida e espaço também de produção, inclusive, do que seria uma produção artística. Começa com uma transição também desse artista se buscando dentro do mercado da arte e encontrando dentro da cozinha um espaço possível de saúde, saúde mental, saúde de criação e de um novo encontro com a própria pedagogia. Estar na Pequena África é uma consequência. Então, vou falar um pouco também sobre esse percurso enquanto uma pessoa que trabalhava dentro do campo da arte e insatisfeita com as relações dentro do campo da arte. Então, visitar de novo a Baía de Guanabara. Eu sou paulista, então, me mudar para o Rio de Janeiro desde 2012, fazendo uma pesquisa sobre a nossa própria história, que foi glamourizada e que a gente não aprendeu corretamente, acabo percorrendo esse território, reconhecendo a importância desse território na história do Brasil e me proponho a ocupar esse território apenas com a minha presença e meu tempo de escuta e conversa. As crianças me encontram, elas que apontam que faltava ali para aquele dia a dia pessoas disponíveis para uma conversa respeitosa, que pudessem vê-las, que essa zona de não-seres, como é considerado, essas zonas de territórios em conflito, que pudessem ser reconhecidas na sua própria existência. E a gente vai acomodando isso primeiro num fogão, que foi empilhado durante as Olimpíadas com os restos de tijolos ali na região portuária. Os fogões eram acesos no final da noite. No dia seguinte, isso vai para dentro de uma garagem no Projeto Saracura, uma pequena cozinha que tinha uma placa e se chamava Lanchonete e Lanchonete por uma consequência também de um trabalho que vinha se desenvolvendo já dentro da cozinha lá atrás, em outros espaços de residência artística, e considerando o Lanchonete um apelido que pudesse contemplar qualquer faixa etária, qualquer condição econômica, e entendendo que, em uma lanchonete, em uma padaria, qualquer pessoa entra, então não precisaria de nenhum conhecimento a priori. E tinha uma placa lá, vem, sente, vamos conversar sobre o mundo, vamos tomar um café. E as crianças nesse território, que não têm onde ir depois da escola, no contraturno escolar, chegaram junto e perguntaram. Então, se é uma lanchonete, faz aí um x-salada. E não tinha nenhuma estrutura de uma lanchonete. E o humor, e a risada, e a tiração de sarro em cima dessa tia que está aí pagando de lanchonete, não tem uma chapa, não faz um suco, não tem um milkshake. A gente foi construindo uma relação de intimidade, de confiança, e construindo quais eram as coisas possíveis de a gente passar os períodos do contraturno escolar juntos e convocando reflexões sobre o que a gente faz enquanto artista, o que a gente faz com os nossos ateliês, como é que a gente contribui para que esses projetos fundamentalistas tenham avançado grandemente nesses últimos 40 anos em áreas de vulnerabilidade, oferecendo, às vezes, isso, escuta, um espaço de acolhimento, às vezes, a palavra de Deus, etc. Então, veio acompanhado de uma revisão da pessoa artista, guardando lá atrás, a minha primeira universidade também foi em pedagogia e já tinha sido professora de magistério. E conforme essa vivência foi sendo construída com as crianças, para as crianças e sendo contextualizada cada vez mais no território, a gente foi encontrando os nossos pares que tinham também intenção de compreender a complexidade e participar de um ajuste possível, que é lógico que a gente tem um limite, nessa reparação que cabe a todos nós e, principalmente, à branquitude. Essa compreensão tem se dado, ela não chegou pronta, ela tem crescendo. Depois de a gente ficar no espaço Saracura, a gente foi para uma ocupação, o bar delas, que eu chego procurando um lugar para a gente transicionar de um espaço de arte onde a gente era sublocadora para uma outra possibilidade de relação. Então, como ocupar um espaço que já é uma ocupação, uma vez que as crianças que frequentam a lanchonete vivem o drama da moradia. Então, era muito interessante fazer essa cambalhota para dentro de uma ocupação. E a gente encontra a figura da Cris, que é a dona do bar delas, e vive ali dois anos de convivência e partilha de um espaço que compreende que espaços criminalizados, como o bar delas, até entre a sua própria comunidade, era também um efeito da nossa ditadura, que desmonta esses espaços de construção de cultura, os bares, os becos, as vilas, as rodas, para que a gente não continuasse produzindo o que a gente produz, que é a grande solução dos problemas, a maior parte das vezes, e que é a grande produção cultural brasileira, feita por mulheres, homens, crianças e jovens, negras e negros. E aí essa vivência no bar delas traz o bar, inclusive, para uma cena da cidade, gera uma economia para a Cris, e a gente compreende, então, que era momento de a gente buscar um lugar que a gente pudesse oferecer para as crianças aquilo que lhes falta por completo, que é proteção, seus direitos, espaço de cuidado, que eles possam viver suas infâncias respeitadas com os assuntos que cabem às infâncias, e que sempre a gente pudesse estar olhando para a alimentação. Esqueci de dizer, quando ali busca um dispositivo dentro do campo da arte como cozinha, acreditando que é esse espaço da comensalidade que a gente vive em casa, e espera a hora do jantar para perguntar para o seu pai se você pode sair à noite, porque ele vai estar ali entre um feijão e um arroz, ou num churrasco, quando você arrisca dizer uma coisa que você não tem coragem de dizer na academia, etc. A gente também olhava para uma criança que tem fome. Porque, quando a gente começa esse projeto lá, e vem ainda com essa ingenuidade que trazemos das nossas experiências brancas, ou de algum recorte social, ou acadêmicas, é que eu tenho uma boa fé, uma boa vontade, eu vou chegar aqui, eu sou artista, tem aqui um tanto de coisas das práticas artísticas, e essa criança diz, ok, mas eu estou com fome. Como é que eu posso participar de algum processo, de algum projeto de mundo, se eu estou com fome? Então, a primeira escuta é a fome. E a gente vai se organizando cada vez mais e compreendendo que cozinha, inclusive, tem uma grande potência política. nas cozinhas, por exemplo, que transgêneres, transgeneridades, se sentem muito encorajados também em ocupar e trabalhar e desenvolver a sua subjetividade. E como a gente também se preocupa, que não se trata de assistencialismo, mas sim de emancipação. Não se trata de alimentar um corpo que só quer comer. A gente tem fome, e tem fome de muita coisa. E não se trata só apenas de sentir fome, mas de ser atendido nos seus direitos. Então, ao longo do tempo, saindo do bar delas e indo para esse galpão, a gente pôde consolidar um coletivo de mulheres do território, mães das crianças que frequentam a associação, e conformar um coletivo que se chama Guerreiras da Gamboa, gerar renda e compreender que, para esse círculo virtuoso de deslocamento na sociedade, várias coisas precisam participar. Por exemplo, a reparação e a dívida com a saúde mental da mulher e da mulher preta, a formação, a confirmação que esse saber, ainda não acadêmico, é muito importante, valioso, gera economia, há geração de renda para que elas, de fato, desloquem dentro da sociedade. E aí, durante a pandemia, coisa que a gente não fechou as portas, muito pelo contrário, era impossível dizer valeu aí, a gente vê se a gente sobrevive e se encontra depois, convocou uma decisão muito importante das pessoas que participam do projeto, e a gente seguiu juntos nesses dois anos. E o que a gente chamava de prática artística, cada vez mais vai se confirmando que fazer arte é produzir espaços de vida. Aquilo que a gente chama de site específico, de outras experiências dentro do campo da arte, a gente pensa que produzir espaços de vida a tempo destas vidas experimentarem dignidade e serem respeitadas nos seus direitos, é o nosso grande trabalho de arte dentro do projeto, ainda que tenham experiências matéricas, desenhos, pinturas, performances, que acabam visitando espaços clássicos de exibição. Mas, para a gente, a grande exibição artística acontece todo santo dia lá na lanchonete. E aí, terminando os dois anos de pandemia, consolidou-se um aceno, um gesto para a comunidade que a lanchonete estava ali, sim, não confirmando um estado mínimo, muito pelo contrário, mas criando demanda para as redes de cuidado, de saúde, de atendimento à educação pública, etc. Mas, se reconhecendo produtora de tecnologia social, que existe um desejo de que isso possa ser bem aproveitado pelas políticas públicas. Então, existe também um movimento de aproximação, na figura da Tainá de Paula, dentro da Câmara, para que seja conhecido aquilo que a gente produz e que, a custo zero, os poderes públicos possam fazer uso. Porque, outra coisa que a gente compreende é que a gente produz muito capital simbólico. Pode não ter capital financeiro, mas é muito capital simbólico, gerando vidas mais saudáveis para a sociedade. Essa grande espiral do ovo e da galinha, que a gente não sabe se é subjetividade ou tecido social, quem vem primeiro. Mas, subjetividades mais saudáveis produzem tecidos sociais mais igualitários, com maior igualdade social, com maior possibilidade de acesso aos direitos. E, assim, em gerações, a gente, quiçá, vai ver uma infância e uma adolescência vivida na sua plenitude de direitos. E aí a gente cunha o apelido de escola por vir. Uma escola que não se pretende, um projeto que aterriza verticalmente no espaço da lanchonete e no território, mas que possa seguir construindo. E, nesse sentido, a gente vem descobrindo qual é a possibilidade de atender uma infância que é tremendamente carente, violentada e não contemplada dentro da economia da cidade. E a gente sobrevive fazendo, por exemplo, maravilhosas parcerias. Aqui, hoje, por exemplo, Andréa Higino, grande educadora que participa da lanchonete, com experiências importantes, com discussões, com intencionalidade. Quando a gente faz um trabalho, o que a gente está vendo? Nina, dupla de Nina, que coordena a cozinha, educadora. Vou subindo. Gabriel, outro educador. Mayara, que também trabalha com a gente na produção. Marcelo, parceiro desde 2017. Então, a gente tem uma profusão, acho que já foram mais de 100 artistas que passaram pela lanchonete, providenciando experiências artísticas a ponto de ouvirmos uma criança negra que passa fome, que não tem onde morar, onde famílias não são leitoras, nem têm esse privilégio que temos aqui, e dizem que acho que sou um artista. Bom, muito obrigada pela apresentação de vocês três. Acho que, antes de mais nada, acho que o fio condutor entre as ações e participações de vocês dentro do campo de arte e educação é desse deslocamento do lugar comum da arte para trazer para algum lugar novo, para algum lugar, seja um shopping, seja uma faculdade, seja um bairro, um espaço criado para contato com crianças e suas mães e a comunidade. E acho que isso talvez seja o primeiro pilar, primeiro não, ou talvez algo um pouco mais adiantado, dentro da educação, e como é que a arte consegue ater a isso. Então, já se foi pensado, acho que por vocês, de diversas formas possíveis, e tentando abranger o máximo possível de contato, mas eu queria entender como é que vocês buscam fazer essa comunicação, sabendo também que vocês vão encontrar as diversas personalidades e pessoas em cada um desses encontros. Então, acho que o que eu quero dizer é que a educação vem com uma certa maleabilidade. A gente não pode chegar lá e falar assim arte é isso, ponto, acabou. Vem também da interpretação da pessoa. Então, eu queria saber um pouco de vocês, como é que vocês levam isso adiante. Como é que é esse encontro com o outro e como é que é essa interação, enfim, a partir da educação. Eu pensei no termo planejamento de aula, que é a coisa que a gente mais tem... Ai, meu Deus, infinitos planejamentos, infinitos planejamentos. A experiência que eu tive... Eu tive duas experiências muito marcantes, assim, que foi um projeto social que eu trabalhei na Tijuca, com crianças em situação de vulnerabilidade do Turano e do Salgueiro. E lá era um projeto mais, assim... Como eu posso dizer? Uma cartilha branca. Era uma cartilha branca. E eu sou formada na cartilha branca. Sou formada na cartilha branca. Fui lá, fiz a universidade, vi os artistas brancos, fiz o caderno de carigrafia quando eu era pequena. Eu sou formada na cartilha branca. E aí tinha aquelas coisas do planejamento e planeja e vai fazer isso, os materiais são esses. E quando você chegava no encontro com as crianças, os adolescentes, a coisa sempre mudava. Nunca era o que estava no papel. E aí a primeira sensação é a de frustração, porque a gente estuda para fazer o planejamento, planejamento, planejamento. E aí a coordenadora falou, apesar de ser ainda uma cartilha muito branca, ela me falou uma coisa que era fica pronta para mudar, para ver o que vai acontecer. Você chega pronta com uma ideia. E aí essa ideia vai ser mexida pelo coletivo. E aí eu entendi que não era falha esse... Ah, eu fugi do meu planejamento. Não, era o que tem que acontecer na aula. Tem que acontecer nesse momento que eu vou falar uma coisa e o outro vai chegar com outra coisa, a outra vai chegar com outra coisa, as experiências vão se formando e a aula acontece. E na lanchonete eu já tive uma experiência completamente diferente, que eu formada na cartilha branca, assim, planejamento, planejamento. Chegava lá na lanchonete e aí... Não, vamos chegar cedo, 11 horas, para a gente debater o que vai ser feito. No dia, assim. E eu ficava, caramba, eu planejei isso, 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 pensei que a gente vai fazer... Não, calma. Na lanchonete, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. E a gente sentava lá, hoje aconteceu isso, vamos pensar sobre isso, que tal juntar fulano e fulano? Faz aqui, vamos pensar uma atividade aqui para as crianças. E as crianças tinham essa mobilidade também de ir para um espaço e ir para o outro, não ficar aquela coisa de aula que tem que ficar uma hora e vinte lá, sentada, como é o professor? E aí também foi um momento de quebra ainda espacial e corporal está na lanchonete. E eu acho que é isso, assim. E artes também. A minha experiência na universidade era isso, porque como é que você vai dar uma nota? Os professores falavam isso. Como é que eu vou dar uma nota para um trabalho de arte? A gente ficava assim... Tinha sempre um tato para falar disso, porque, apesar de ser um curso de artes, era um curso dentro de uma academia. Tinha uma grade, tinha CR, tinha nota, tinha essas coisas. E cada um inventava a sua maneira de avaliar. Hoje eu sou professora substituta da UERJ e eu também me pego na mesma situação de... Tá, como é que é a avaliação disso? Como se avalia isso? E é sempre reinvenção, reinvenção, aula é invenção. Julie está aqui, Felipe está aqui também, que estão lá comigo na UERJ. E a aula a gente faz junto, cada um vai fazendo, comentando. Eu só fico aqui para organizar o tempo e a bagunça, mas a aula é para todo mundo. Acho que é essa experiência. sempre parto do princípio que eu trabalho em um shopping. Então, a dinâmica é muito diferente. A gente tem um... O tempo é mais cronometrado, porque a gente recebe turmas escolares, então tem essa gestão dos agendamentos durante o dia. mas, ainda assim, a gente é muito aberto, porque não tem como eu trazer uma ideia de arte que se sobrepõe às vivências. Eu não acredito nisso e a minha equipe também não acredita nisso. E a gente trabalha a partir das demandas que acontecem. Então, a gente tem uma exposição sobre a Semana de Arte Moderna brasileira, e a gente tem o que abordar dentro disso, mas a gente vai perguntando e trocando com cada criança, com cada responsável, com cada mãe e pai que estão ali seguindo na mediação junto com a gente. Porque a arte já... Ela já afasta, quando você pensa no conceito e tudo mais, precisa ter uma formação, várias coisas. E eu estou em um lugar, em um território que já é descentralizado. Então, eu quero que essas pessoas se sintam próximas à arte, não quero distanciar. Então, se eu me ponho nesse lugar de pessoa que sabe sobre a arte, que vai falar um monte de coisa que talvez nem seja interessante, as pessoas só vão ter mais bode da arte. Então, eu quero que elas me escutem e que elas vejam que a arte está na vivência, está no dia a dia, está na música que eles ouviram, no desenho que eles acabaram de produzir, pensando ou não. Então, a gente vai muito por isso. Olha, a gente tem a Tarsila do Amaral aqui, a contribuição dela é muito importante, mas o que você olha, o que você vê quando você olha para essa arte? O que você acha que ela está trazendo? A gente está falando de Brasil. Então, a gente vai conversando nesse sentido e as crianças vão propondo muitas coisas. É muito incrível ter essa possibilidade de trabalhar com a infância, com crianças, porque eles são múltiplos, eles trazem muitas coisas que dá para você aproveitar em aula. E eu parto também da própria produção deles. Então, às vezes varia, às vezes a mediação acontece antes da produção, do momento ali de criação, e muitas vezes as crianças não querem saber da mediação, eles querem chegar e desenhar, e o espaço também serve para isso. Eles vão chegar e desenhar. E, a partir do que eles trazem no desenho, eu consigo fazer apontamentos e linkar com os artistas que estão na exposição e com outros artistas, trazer outras referências para ir compondo esse repertório. Mas eu acho que, lá na exposição, a gente tenta fazer com que seja um ambiente seguro para que as pessoas se expressem. E é um espaço voltado para o público infantil, mas que a gente recebe muita família também. Isso é muito legal. Me sinto muito realizada quando vejo uma avó desenhando com a criança, porque ela foi levar o neto na consulta, passou ali e falei que desenha junto. E, a partir disso, como você se sentiu? Nossa, anos que isso não acontece. Então, é interessante esse momento de interação de família também. A gente coloca a arte nesse lugar, de uma produção, de uma partilha familiar mesmo. incrível como as experiências são sempre múltiplas, diversas. Agora, a experiência que a gente tem na lanchonete nos faz reconhecer quanta injustiça a gente construiu, a colonização do Brasil. E por que eu digo isso? Porque, quando a gente encontra as crianças para qualquer experiência e vivência que a gente vai ter durante o dia com elas, a gente está encontrando crianças que vivem a falta o tempo inteiro. É diferente em uma outra experiência que a gente possa ter com crianças que, em casa, recebem cuidados que vão constituindo uma subjetividade saudável a ponto dela chegar e fazer uma experiência artística sem alguma outra intercorrência que seja mais urgente. Algum chamado que diga isso é mais importante para mim agora. Então, tudo que a gente planeja e desmonta ou prefere planejar ao longo da semana ou diante daquilo que está acontecendo é porque a gente encontra diariamente crianças que são vítimas da violência e da injustiça que a gente tem construído enquanto país. E a gente precisa dar conta dessa realidade. Não dá para não ver, não enxergar e não falar disso. Então, como a gente tem entendido que a gente está vivendo um grande processo, longo, já é o sétimo ano do projeto, de cura dessas questões, curas espirituais, kármicas ou da própria questão do trauma do território, subjetivas, para que a gente possa, dali para frente, e a gente não sabe quando é esse para frente, produzir condições de saberes e apropriação de ferramentas, que é necessário para que eles disputem o mundo com outras crianças, em especial, brancas e de classe, outra classe social, que estão ocupando, ali no futuro, espaços de decisão e poder. Então, é um processo longo que a gente não consegue resumir numa didática ou numa pedagogia, numa atividade em si, porque é ter que reconstruir uma dívida de séculos, ali encarnada num corpinho de 5, 10, 15 anos, sem saber por que eu estou nessa condição. Então, falar sobre direitos, falar sobre possibilidades de ser, estar e existir no mundo, para além daquilo que esse mundo aqui, que a gente está consolidando, inclusive, aqui e agora, não prevê que essas existências possam escolher seus próprios caminhos. Então, sobre pedagogia da arte, ou arte como pedagogia, ou a didática e esses enfrentamentos, é fazer primeira lição, é reconhecer e responsabilizar, e se responsabilizar quando branco, da injustiça que a gente produz no mundo, que produz no Brasil e que segue perpetuando no Brasil e apresentar a nossa aliança. Como é que a gente pode ser aliado de uma correção, de uma reparação, para que crianças, o projeto olhe também para as mulheres, mas olhe para as mulheres porque são elas que cuidam das crianças, mas como que a gente pode realmente desenvolver um trabalho diário ali, chamado de arte, que não seja só produzir materialidade, e sim vidas, com possibilidades de existências outras, que se reconheçam artistas. Esses dias, uma das colaboradoras artistas disse que uma das crianças nunca tinha experimentado a tinta na pele. E já é uma criança grande, não é uma criança pequena. Então, aceitar que esses processos vão ser desmontados, ou esses planejamentos vão ser desmontados, para que esses processos aconteçam, que às vezes são anteriores a uma possibilidade de produzir um planejamento de práticas artísticas, de fato. E a maior intenção que a gente coloca em todos os gestos é isso, que eles possam se equipar e muito em breve equipar com as mesmas ferramentas que outras crianças em outros espaços de cidade estão se equipando para disputar o mundo. porque é uma disputa. Como é que a gente chega nessa disputa preparado, letrado? A gente fala também sobre isso, letramento de mundo, letramento multiletramento, porque não existe a inclusão digital. São muitas coisas, são muitas camadas, mas, para mim, me parece que a primeira é a gente reconhecer quanta injustiça a gente produziu esse tempo todo. A partir daí, a gente vai pensar como reparar, se responsabilizando os maiores responsáveis e não numa generalização, somos todos responsáveis, todos participarem dessa reparação também em diferentes profundidades, para que essas crianças possam acessar a cidade, se deslocar na sociedade economicamente e escolher sobre si. e a arte é uma ferramenta possível para isso. É sobre isso. Outra coisa que a gente fala muito lá, que a leitura do mundo precede a palavra, Paulo Freire. Todos eles leem o mundo, ainda que não dominantes da leitura e da escrita, mas como a gente convoca a oralidade e entende também que literatura é arte, que outras linguagens artísticas, não somente as visuais, fazem parte de uma grande constelação de produção artística e que eles já dominam, são artistas, mas a sociedade não os nomeia assim e não os deixa crescer nessa compreensão. A Thelma estava falando sobre esse entendimento de olhar e... vamos entender que tem uma defasagem e tem um histórico de injustiças e que a gente fica tentando alcançar isso e reparar isso de alguma maneira individualmente ou em coletivos, em iniciativas, tanto como o que a lanchonete faz. A Marina, eu conheci a Marina num curso em que a gente defendia os nossos projetos para ganhar um financiamento e todos os projetos eram projetos para jovens de periferia. Eu, Marina, minha irmã, a gente fez esse curso juntas e todo mundo estava tentando encontrar uma maneira de reparar alguma coisa, de tapar um buraco ali, sabe? A Marina estava defendendo a escola de artes na Baixada. O projeto dela era uma escola de artes na Baixada. E a minha irmã tem um projeto também de cinema, o Cinelab. Todo mundo ali da periferia pensando como é que a gente resolve esse problema artisticamente. e aí a minha irmã falou assim um dia para mim, mas a gente fica aqui nesse sufoco de conseguir financiamento, de fazer a coisa andar e de rolar o projeto mesmo. E, quando chega lá, tem um encontro com as crianças ou os adolescentes e a gente vê que a coisa é muito maior do que a gente imagina. E, além de tudo, tem o nosso Estado. que a gente fica aqui sustentando, tapando o buraco e o Estado, que é o primeiro que deveria estar ali. Vamos fazer as medidas para isso ser resolvido. Aí a minha irmã falou que é cansativo olhar aqui. É só a gente, às vezes. Parece que é só a gente. O macro não está se movendo. O macro não se move. O Estado não se move para reparar isso, para, daqui a algum tempo, a gente poder estar fazendo uma oficina de artes que todo mundo possa falar de experiências que todo mundo teve, que não seja uma experiência baseada na falta, em dar acesso a alguma coisa que a pessoa não teve acesso. Que fique todo mundo partindo ali do mesmo lugar, mais ou menos. Que as experiências sejam diversas, mas nunca no sentido da falta do que um teve e o outro não teve. E é isso. Estamos em um momento decisivo aí no país. Então, acho que pensar também que somos nós no micro, mas também é uma movimentação do macro, do Estado, que não está acontecendo ainda. um dos desafios que a gente encontra no shopping é as pessoas pretas entenderem que aquele espaço é para elas. Porque tudo no shopping é pago e tudo é caro. E, às vezes, eu estou ali fazendo coisas triviais, eu fui pagar uma conta ou, enfim, acessar o médico. E aí, quando as crianças passam por ali e elas ficam, tia, precisa pagar? Tipo, não, não precisa pagar, entra. E eu acho que tem a figura de uma mulher preta, duas mulheres pretas, andaieta ali, parte da minha equipe, perfeita. É isso. A criança se vê, então, ela já sente um acolhimento por quem está falando, por quem está propondo que ela pode se expressar, que é um espaço aberto. E aí, depois, é convencer os pais. A gente sempre atende direcionado à criança. Então, tipo, olá, artista, que bom que você está aqui, a gente está tendo uma exposição, e é interessante se você quiser participar, fique à vontade e tudo mais. A Andreia trouxe a questão da Escola Cria, que era o meu projeto de escola de artes, e eu estava pensando muito sobre como o meu trabalho hoje é parte do que eu iniciei lá atrás, que era pensar num projeto de escola de artes com oficinas de pintura, de várias coisas, na Baixada Fluminense, porque eu sou de São João de Meriti, e o Arte Rio hoje acontece também em São João de Meriti, um dos bairros que a gente atende. E aí, quando eu volto para casa, que é o meu território, e aí eu lido com as crianças de várias escolas públicas, eu me vejo, como eu disse lá no início. Então, o meu trabalho é muito nesse espelhamento mesmo, de olhar para a infância, para a adolescência, como era para mim, sabe? E as faltas que eu tive, e é isso, a gente sempre corre para tapar um buraco e aparecem outros. Só que, diferente do lanchonete, a gente não consegue dar uma assistência, enfim, um acompanhamento duradouro, porque tem essa rotatividade. Mesmo a gente voltando nos mesmos espaços e tendo o apoio da Secretaria de Educação e outras ONGs, instituições, a gente não atende sempre os mesmos espaços. Então, a gente planta uma semente e espera que dê frutos, mas que talvez a gente não volte essa criança lá para a gente ver, enfim, não tem como fazer esse acompanhamento. Mas, ainda assim, é um trabalho muito de acreditar mesmo. Acho que passa sobre fé, passa sobre o que eu quero para o futuro e tudo isso. Enfim. Bom, obrigada, aliás, por todas essas contribuições. Foi mencionado em passagem, mas acho que também acaba sendo um grande debate. Qual é o papel da arte em tudo isso? Porque a arte está nesse lugar conflituoso de ser extremamente elitista, mas ser para todo mundo, de todo mundo poder acessar isso. E o artista faz porque ele sente uma necessidade de criar, mas, ao mesmo tempo, existe um mercado ali por trás. Então, o mercado, é claro que dita quem é o artista. O mercado, a sociedade, enfim, a estrutura que é hoje. como é que a arte consegue continuar a se promover e talvez ampliar essa abertura? Ou melhor, em outras palavras, decolonizar essa arte que está tão engessada já há muito tempo, não só com educação, mas com... Bom, vou deixar vocês falarem, mas... Eu vou pedir permissão para inverter. Vou falar do papel da educação para promover o acesso a campos como o campo artístico, que é super, a gente sabe que ainda é muito elitista. Porque o meu caminho, eu vejo na minha trajetória e de muitas pessoas que passaram pela universidade, que o caminho foi esse, através da educação, das instituições públicas de ensino, conseguia... Eu entendo a universidade como uma rachadura. Existe um vidro que bloqueia a gente de passar. Existe um vidro. E a universidade é uma rachadura. E é por ali que a gente entra. Eu olho a UERJ, que é a universidade onde eu me formei, e eu entendo que ali... Hoje eu vejo Tadáskia, vejo Mulambo, que também estudou em instituição pública, estudando Pedro II também. Eu poderia citar vários nomes aqui de artistas que estão no circuito hoje, recebendo essa legitimidade do mercado, que é tão difícil, que a gente sabe que o mercado trabalha nessa lógica da escassez. e que só aconteceu porque teve a ponte do ensino, da educação, da instituição pública ali fazendo aquele... Promovendo aquilo, a ponte, promovendo essa ponte. Então, acho que... E aí, quando a gente acessa esses lugares, a gente... se olha como... Ah, tem mais gente aqui. Eu posso chamar mais gente para cá. Eu cheguei aqui, vou chamar mais gente. A gente promove, através da arte, esse lugar do acesso. Cada um, à sua maneira, na sua prática, da maneira que pode. Às vezes, é só uma questão de chegar aqui na feira e olhar... Poxa, tem vários artistas, várias artistas pretas aqui. E aí você fica... Pô, acontece. Pode rolar. Olhar na universidade e ver professoras pretas e falar assim... É, posso sonhar com isso. Posso pensar que isso é possível. Então, acho que... Tem que defender a educação, né, gente? Não tem jeito. Acho que é a ferramenta de mudança realmente. É o que vai tornar a gente potente, que vai tornar as crianças da lanchonete potentes para decidir, para não baixar a cabeça, para não aceitar a injustiça, para lutar pelos direitos, para entender que existem direitos. Eu preciso comer. porque a escola... O Estado precisa garantir que as pessoas tenham o que comer, que tenham onde morar. Isso é um direito civil, ter onde viver, ter o que comer, ter um ambiente seguro. É nesse momento que a gente entende... Quando a criança entende isso, fala... Ah, então tem alguma coisa errada. Eu tenho que... Isso aqui não é normal. Não era para ser assim. E é isso. Não sei. Inverti a questão, mas... Você inverteu a questão e me confundiu, porque eu me perdi na pergunta. Eu vou precisar que a Gabriela repita, se você quiser responder antes dela. Então, Gabriela, por favor. Eu acho que eu me perdi um pouquinho também, mas vamos lá. Vou recapitular aqui da melhor forma possível. Arte é um veículo de comunicação. Aliás, um veículo de comunicação visual. Não à toa o nome Artes Visuais. E que está nesse lugar onde o artista, seja ela, quem for, está fazendo uma obra que vai ser vista por um público, que não é mediável, que é esse público. Você não sabe para onde esse trabalho vai, onde é que ele vai parar. e, eventualmente, você vai chegar a algum lugar. Esse público vai ver essa arte, essa arte vai comunicar algo. Então, ele, de alguma forma, tem uma potência. E a minha pergunta, por que eu estou falando tudo isso, a minha pergunta é porque a arte, de certa forma, como é que a gente, dentro desse meio tão elitista, que poderia ser tão abrangente por ele ter a potência de falar com tantas pessoas, mas, ao mesmo tempo, estando dentro dessa caixinha, fechadinha, muito branca, inclusive, consegue ser decolonizado e aberta? Uma caixa que, enfim, a gente abre, a gente expande, a gente muda de formas. Como é que a gente, na arte, consegue expandir o seu contato e reconstruir? Aí, a Andréia trouxe para a educação que leva à arte. E se fosse o contrário? Talvez seja essa a resposta. É uma questão muito profunda. Eu acho que, ali no fazer, no dia a dia, no dia a dia da exposição, eu não consigo dar conta dessa complexidade do que é. A gente não faz uma produção, não está formando artistas nesse sentido, mas eu acho que a gente do lado de cá, a gente, eu, a Andréia e outras artistas e artistas pretes, estamos fazendo a nossa parte que é se colocar para o mundo e usar a arte como possibilidade, porque é isso, quando você nasce artista ou quando você nasce para o caminho da arte, não tem saída, você vai fugir e esse caminho vai vir. Mas também tem que ter o esforço do lado contrário, enquanto instituição, enquanto o campo da arte hegemônico e elitista, ele precisa entender e se mover. Não tem como só a população preta, marginalizada, periférica e etc. estar se movendo para acessar esses espaços e a gente tem capacidade. Quando a gente está na Baixada Fluminense, na Zona Norte, na Zona Oeste, enfim, são territórios muito potentes de arte. A gente tem uma pluralidade, é muito rico, só que isso não é reconhecido. Então, acaba que perde força porque não tem estímulo. Eu acho que é isso, é esse esforço de estar aqui, de ter abertura para outros artistas e a representatividade. É isso. Eu venho para cá e vejo que tem artistas, mulheres, pretas, expondo aqui. É possível, porque eu me reconheço na existência, na vivência de todas elas. Não sei se eu respondi, mas... Muito bem. É sobre isso. Eu acho até que as duas responderam grandemente. Então, meus parabéns. Que bom aprender com vocês. Quando eu estava falando sobre como é a exposição, que tem a curadoria agora da Fernanda Lopes, a gente, na primeira edição, teve uma exposição sobre a história da arte. Renascimento, barroco, até o expressionismo abstrato. É muito sério, não é? E aí as crianças ficam esquisitas, tipo, não tem uma proximidade com esse tema que é tão clássico. E, na exposição, uma menina, a primeira edição foi em Bangu, no Bangu Shopping. E, assim, já de cara, todo mundo cru, estava ali entendendo como seria o projeto, porque o projeto se constrói a partir das demandas. E uma menina falou, tia, eu estava super empolgada para mediar, mas ainda não sabia como ia ser. Ela falou, tia, muito legal, mas por que só tem homem? Mulher não faz arte, não? E aí eu não soube responder. Obviamente, respondi, mas na hora foi um impacto tão grande e eu fiquei, mulher faz arte. E aí eu tive que reformular o meu repertório de mulheres artistas no período clássico, em vários momentos, para suprir essa falta, essa questão que ela trouxe. E aí a gente traz isso para a equipe e a equipe olha para essas questões e reformula a exposição. Então, agora, na segunda edição, a gente tem mulheres e temos artistas pretos, dois artistas, o Heitor dos Prazeres e o Abdias do Nascimento. Cara, eu com cinco, sete anos, não fazia ideia que existia o Abdias do Nascimento. E aí hoje as crianças estão nesses lugares sabendo, sabe? E eu acho que falta falar sobre isso, de como a gente, enquanto projeto, se organiza também a partir da demanda do público. Era só isso. Aplausos Aplausos